O item 4, processo 48536-73-2011-78, estabelecimento das condições para universalização do serviço de distribuição de energia e análise das manifestações da distribuidora sobre a condição de não universalização na área rural, de acordo com o disposto na resolução normativa 488 de 2012. Diretor-relator, doutor Andra Pepitone. Em 23 de maio de 2012, foi publicada a resolução normativa 488, estabelecendo as condições para revisão dos planos de universalização do serviço de distribuição de energia elétrica na área rural. Em resumo, a operacionalização do disposto na resolução normativa 488 de 2012 foi dividida em quatro etapas, com prazos contados a partir de sua publicação, o qual eu resumi aqui no quadro e rememoro. A etapa 1, 30 dias da publicação da resolução, caberia às distribuidoras manifestar sua condição de não universalização, apresentando as justificativas e os cálculos do seu índice de atendimento na área rural, utilizando os dados do censo de 2010 do IBGE ou do cadastro de solicitações não atendidas na área rural. Então havia duas possibilidades, ou o censo ou o cadastro. Vencido esses 30 dias, era concedido mais 30 dias para que a ANEL, ou seja, aí alcance 60 dias da publicação da resolução, para que a ANEL avaliasse a solicitação encaminhada pela distribuidora na etapa anterior e efetuar a publicação de despacho no Diário Oficial da União com a condição de universalização de cada distribuidora. Então, senhores diretores, hoje nos encontramos na etapa 2. Temos daqui a 30 dias as distribuidoras que não serão consideradas universalizadas encaminhar o plano de universalização, desde que tenha sua condição de não universalização acatada na etapa anterior. E na etapa 4, mais 30 dias para a ANEL proceder à análise e então fazer a decisão final, se acata ou não acata o plano. Então, hoje, praticamente, são aquelas distribuidoras que não apresentaram o plano que serão consideradas universalizadas. Então, só rememorando, o artigo 23 da referida resolução estabeleceu o prazo de 30 dias a contar da publicação do ato, para a distribuidora manifestar sua condição de não universalização, apresentando, para tanto, as justificativas e o cálculo do índice de atendimento na área rural. Considerando o universo de 101 agentes, e aí entre distribuidoras e permissionárias, os seguintes apresentaram manifestação. Foi a Amazonas, Boa Vista, a CEA, CEAU, a CE, a CELTINS, a CELPA, a CELG, a CEMAT, a CEPISA, a SER, que deve ser uma cooperativa, a SER, NHE, SERON, SEMAR, SEMIG, CHESP, COELBA, ELETROACRE, ENERGISA, SUGIP, ENESUL e a SUGIP. São 21 entre distribuidoras e permissionárias. Em 5 de julho de 2012, pela nota técnica nº 17, 2012, a SRC fez análise da manifestação das distribuidoras sobre a condição de não universalização na área rural, em conformidade com as disposições da Resolução Normativa 488, 2012, cujo teor vou comentar no voto. A Procuradoria-Geral da ANEL conheceu da minuta de despacho e avistou. A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela Diretoria. Depende-se do regulamento que somente as distribuidoras com índice de atendimento na área rural igual ou inferior a 95 detinham a faculdade de se habilitar para apresentar a revisão do plano de universalização de energia elétrica da área rural, objetivando a análise da ANEL. As demais distribuidoras ou permissionárias seriam consideradas universalizadas. A Resolução Normativa 488, 2012, disciplinou ainda que o cálculo do índice de atendimento na área rural deveria ser realizado pela própria distribuidora, utilizando exclusivamente os dados do Censo de 2010 do IBGE, ou então o cadastro existente na distribuidora de solicitação não atendidas na área rural, associado ao número de domicílios total da área rural disponibilizado no Censo de 2010. No caso da área de utilização do cadastro, a gente deveria ainda anexar justificativas à relação individual das solicitações cadastradas de atendimento para a área rural. Fim do prazo estabelecido, ou seja, aqueles 30 dias, 21 distribuidoras encaminharam manifestação, sendo que 10 utilizaram exclusivamente os dados do Censo, 10 utilizaram o cadastro próprio, e uma permissionária, que é a CNH, que é a Cooperativa de Letrificação e Desenvolvimento Rural da região de Novo Horizonte, ela apenas manifestou sua condição de universalização. A análise das manifestações encontra-se detalhada na nota técnica número 7, sendo resumida no quadro que segue. Nós temos aqui 21 entre permissionárias e distribuidoras, e chama a atenção para a CE, a cooperativa que citei que se declarou universalizada, e a SUGIP. É importante registrar nesse ponto que, para as distribuidoras ou permissionárias que utilizaram os dados exclusivamente do Censo, o índice de atendimento foi avaliado considerando-se apenas os domicílios sem energia, não sendo contemplado no cálculo os domicílios que manifestaram possuir energia de outra fonte. Tal premissa não influenciou na qualificação das distribuidoras. No caso da CE, que apresentou índice de atendimento global na área de concessão de 94,75%. Na análise exclusiva da área rural, constatou-se, essa análise já é promovida pela nossa superintendência, a SRC, constatou-se que a distribuidora relacionou nominalmente 1.617 solicitações mantendidas de um total de aproximadamente 105 mil domicílios rurais, resultando em índice de atendimento rural de 96,46%. Desculpe, 98,46%, ou seja, já está universalizado de acordo com a nossa regra. Já no caso da SUGIP, essa relacionou 606 solicitações não atendidas, de um total de 37.091 domicílios na área rural, dado do Censo de 2010 do IBGE, o que resultou no índice de atendimento rural de 98,37%. A SUGIP pondera que, embora esteja com índice de atendimento rural acima dos 95, o que a declarou universalizada, teria impacto tarifário acima de 1% e que, para a execução dessas ligações, comprometeria em torno de 73,5% dos investimentos previstos para o Plano de Desenvolvimento e Distribuição, o PDD. No caso da SUGIP, em função do impacto tarifário, o Ministério de Minas e Energia está avaliando a possibilidade de contratação da execução dessas ligações pelo programa Luz para Todos. Assim, senhores diretores, as demais distribuidoras que não encaminharam manifestação serão consideradas universalizadas. A CE, a SUGIP e a cooperativa, em que pese encaminharam manifestação, porém a avaliação indica que elas detêm índices de atendimento rural acima de 95%, no caso da CE e da SUGIP, a cooperativa apenas manifestou que está universalizada, e, portanto, conforme o disposto na Resolução 488, serão consideradas universalizadas. Para a determinação do ano de universalização, empregou-se os critérios e as metas estabelecidas na Resolução Normativa 175, 2005, alterada pela Normativa 365, 2009, em conjunto com as notas técnicas que analisaram os planos de universalização propostos pelas distribuidoras e, ainda, para a área rural, os eventuais novos termos de compromisso ou aditivos celebrados no âmbito do programa Luz para Todos. Para as permissionárias, além do disposto anteriormente, também se considerou as disposições dos contratos de permissão relacionados à universalização de serviços, que disponham sobre a obrigatoriedade da participação das ações de universalização e o prazo de 90 dias para apresentação anel de proposta para o atendimento do seu mercado, sendo que a inobservância dessas clausas se consideraria a permissionária universalizada. Cumpre acentuar que muitas das distribuidoras ou permissionárias o ano de universalização na área rural estava associado ao programa Luz para Todos, cujas metas e prazos são estabelecidos pelo Ministério de Minas e Energia por meio da celebração de termos de compromisso com interveniência da ANEL. Os contratos de financiamento e concessão de subvenção celebrado entre a distribuidora e a Eletrobras não têm o condão de, por si só, alterar as metas e prazos estabelecidos nos respectivos termos de compromisso, ou seja, privilegia-se aqui o termo de compromisso com a interveniência da ANEL. Conforme estabelecido pelo inciso 2 do artigo 23 da resolução 488 de 2012, a ANEL deve emitir despacho, como salientei no início da leitura do voto, nós estamos naquela segunda fase, então nos cabe agora emitir despacho com a condição de universalização de cada distribuidora, sendo que das 101 distribuidoras do país, 83 serão consideradas universalizadas e 18, não é que não estão universalizadas, vão para outra etapa de análise. Então, elas encontram-se universalizadas na área urbana e se habilitam para a próxima fase do processo, que prevê a apresentação de revisão dos planos de universalização da área rural para avaliação da ANEL. E aí, com mais 60 dias, nós teremos o desfecho dessa análise. A relação completa das distribuidoras com o respectivo ano de universalização encontra-se na minuta de despacho anexo. Assim, senhores diretores, com apoio nessa fundamentação e o disposto no processo 48.500.0036.73.2011.78, voto pela emissão de despacho com uma minuta anexa, que declara universalizado 83 distribuidoras e habilita 18 distribuidoras para a apresentação da revisão do plano de universalização para a área rural, de acordo com o estabelecido na Resolução Normativa 488 de 2012. Aqui eu chamo a atenção para a tabela, o anexo 1 do despacho, que são as concessionárias e permissionárias universalizadas, como já falei na leitura do voto, são 83. E no anexo 2, seriam aquelas distribuidoras universalizadas na área urbana apenas. E no que diz respeito à área rural, nós vamos aguardar os 60 dias, de acordo com o rito preconizado na Resolução 488, para assim definir se estão ou não universalizadas e definir o período também. É o voto, senhores diretores. Ok, em discussão? Eu acho que caminha bem o assunto, de acordo com o que foi já resumido pelo doutor André na reunião anterior. Eu acho que realmente esse universo de 18 concessionárias, aqui está universalizado tanto na área urbana como na área rural, essa então já está resolvida. e aquelas que ainda não estão, pelo menos ainda não foram declaradas universalizadas, nesse momento, na área rural, ainda que esteja na área urbana, eu acho que é uma discussão que nós vamos ter que enfrentar, mas isso na próxima etapa, é caso ela não esteja universalizada, se nós devemos fazer essa análise, olhando a área de concessão como um todo, nós devemos olhar por município, porque tem concessionárias aqui que está, Energiza, Sergi, por exemplo, eu vi que está lá com índice 94, alguma coisa, quase os 95, né? Certamente, lá no item 10, do item 10, aquela quadra, está 94,48. Então, certamente, no conjunto dos municípios dessa área, deve ter vários municípios que já estão completamente universalizados. Então, não parece ser razoável que uma área, vou pegar um estado, talvez, que tenha mais fortes Minas Gerais, também... Nesse aí, que você citou, talvez até quando apresentar o plano, já tenha até completado os 95, Minas talvez seja um exemplo melhor aí, não sei o que. É, porque Minas, como tem uma área muito grande, e características diferentes em toda a área de concessão, certamente, em alguns municípios da área de concessão da CEMIG, sul do estado, sul-este, centro-este do estado, certamente está universalizado. Talvez uma área pequena da concessão da CEMIG não esteja de fato. Então, não parece ser razoável caracterizar, eventualmente, a concessionária como não universalizada em toda a sua área de concessão. Talvez vai ter que fazer essa, como, aliás, era, sempre foi para o município. Então, eu acho que essa é uma questão que já precisa ser orientada. E outra, naquelas empresas que migraram da questão do IBGE para o cadastro, é claro que nessa fase agora que segue, essa análise do cadastro, a validação desse cadastro, terá que ser feita com um pouco mais de critério, porque, certamente, não pode basear muito exclusivamente numa informação da empresa, sem essa informação ser minimamente consistida pela ANEL. Então, eu acho que avança bem, porque já estamos aqui no universo 101, somando concessionária e permissionária, 83 já universalizada, e eu acho que esse carimbo é o que faltava, porque tem uma diferença muito grande entre aquela concessionária que é considerada universalizada, que não é, o rito e os prazos de atendimento às solicitações de novos consumidores, ele é muito diferenciado, e acho que nessa próxima fase a gente, então, precisa fazer essa análise sobre essa perspectiva. E aqui uma sugestão muito pequena, mas só para dar mais precisão, não é que esteja nada aqui errado, porque como no anexo 2 nós colocamos, acho que corretamente, não colocamos o carimbo de não universalizado, colocamos o carimbo de distribuidoras universalizado na área urbana. Está perfeito. E eu colocaria no anexo 1, só para não restar dúvida nenhuma, as universalizadas, na área rural e urbana. É só para ficar... Claro que... Já que está dizendo que é universalizada, evidente que subentende que são nas duas áreas, mas eu digo para ter uma melhor precisão só. A sugestão é que o anexo 1, então, coloca essa informação aí. Já que o outro fala do urbano. Muito bom. Já que o outro fala do urbano. Pois é, só para não... Acho que é bom. Mas acho que é muito bom. Eu fico até satisfeito que nós cumprimos também os prazos. Eu acho que agora, como diminui o universo, a ser analisado 18 concessionárias só, a gente vai ter a oportunidade de refinar essa análise que eu me referi. Eu acho que até nessa segunda etapa agora de avaliação, até esses aspectos que o André até colocou no voto desse, por questão da SUGIP lá, que de fato, parece que ela está universalizada. Tem uma diferença mínima que pode representar para a empresa, como ela é uma empresa tipicamente, na área rural, com muito mais peso. Pode ser que o peso ainda fica grande na tarifa, mas isso não quer dizer que não possa ser colocada numa política do próprio Ministério. Mas esse dia lá, de incorporada ainda, tendo luz para todos, não é problema nenhum. Eu acho que está bem tratado também. Ok? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Dito índice de polêmissão de despacho com a minuta anexa, que declara universalizada 83 distribuidoras, barra, né, remissionárias, né, e habilita 18, também, empresas, né, para a apresentação da revisão do plano de universalização para a área rural, de acordo com o estabelecido na resolução 481 de 2012. Bom, sugiro que a gente...